Passada a eleição, o clima de acirramento político e polarização, infelizmente, isso continua. Mas a imagem da população sobre Lula e Bolsonaro mudou. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, que traz a imagem de Lula sendo vista hoje como positiva por 52% dos entrevistados. 44% acham que é negativa. Sobre Bolsonaro, hoje, 54% informam que o vêm de forma negativa. 43% de forma positiva. Se a gente observa o período eleitoral nos dois gráficos, a partir de novembro, começam a ser registradas mudanças, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. A gente percebe aqui, a partir de novembro de 2022, como a curva começa a crescer na avaliação mais positiva e começa a cair em relação à negativa. O contrário acontece com Jair Bolsonaro. A partir de novembro, perceba, de 45% cai para 43%. De 52% para 54%, claro, o vermelho indicando a avaliação negativa e a verde a avaliação positiva. Deixa eu voltar a conversar com Yuri Pitta, porque Yuri, durante toda a campanha, quando a gente fazia o Prime Time Arena, ele que dissecava para a gente os números das pesquisas eleitorais e, principalmente, esses movimentos dos gráficos. O que a gente viu nessas duas informações aqui, Yuri? Deixa eu pedir de novo o gráfico aqui, gente. Aí não vale, achei que tinha decorado. Não, porque é interessante, né, Márcio? Como o período aqui da campanha, no caso de Lula, vem uma imagem razoavelmente consolidada. Tem algumas oscilações, os positivos subindo, mas você vai mantendo mais ou menos uma linha reta. Olha a diferença como o de Bolsonaro vai se afunilando. A campanha foi, embora Bolsonaro não conseguiu o seu objetivo maior, que era a reeleição, em termos de imagem para o ex-presidente, a campanha foi uma chance de recuperação. A grande questão, a gente vê que desde o fim da campanha para agora, começa a ter um pouco de abertura de saldo positivo para Lula e o saldo negativo de Bolsonaro também se amplia. A grande questão é que, quando se fala em avaliação do governo Lula, embora seja muito curto, a gente está falando de 10, 11 dias, já começa com, ainda tem um saldo positivo, mas começa com uma reprovação, ou seja, as pessoas que consideram o governo ruim ou péssimo, um governo que mal começou e passando pelo que passou no incidente de domingo, já é num patamar muito alto. Um pouco comparável com outros mandatos, início de mandatos presidenciais, mesmo depois de dois, três meses, usando como parâmetro o histórico do data folha. O que isso representa, no fim das contas? O quanto a polarização que saiu das urnas continua muito sedimentada e dificilmente vai mudar. Mudar, ou seja, a margem de manobra do governo para conseguir ampliar a sua avaliação positiva, conseguir trazer mais pessoas, seja do ruim, péssimo para o regular ou do regular para o ótimo, bom, que é o ideal para o governo. Essa margem é cada vez mais estreita e a tendência é que isso se repita, não só agora, mas ao longo de todos esses quatro anos de governo. E também vai continuar sendo difícil surgir um terceiro nome. Muito provavelmente, a não ser que esse terceiro nome substitua Bolsonaro como o catalisador da oposição do sentimento antipetista muito forte. Porque também a pesquisa da Atlas, então, mostra que além de um sentimento anti-PT ou anti-Lula bastante forte, existe um sentimento anti-Bolsonaro bastante forte, ainda mais depois dos episódios que a gente viu no domingo. Obrigado, Yuri Pitta.